O governo Bolsonaro é um governo fraco, cada vez mais fraco, um governo que perde as condições de governabilidade. E aí ele depende de fazer absurdos que o mercado cobra dele. O absurdo agora é a privatização dos Correios. Na Argentina, o Correio, eles acabaram de fazer uma decretação de falência do Correio privatizado, Correio argentino, porque eles não conseguiram arcar com as obrigações do Estado depois de ter privatizado o Correio. No caso de Portugal, as manifestações contra os preços nesta área são enormes. E se nós fizermos um balanço, em apenas oito países o Correio é totalmente privatizado, como quer agora o governo Bolsonaro, ou melhor, como o mercado manda fazer o governo Bolsonaro. Além do que, se nós considerarmos o tamanho do Brasil, em nenhum país com essas dimensões existe privatização. Os países onde existem Correios privatizados são Aruba, Singapura, Líbano, Malásia, países baixos e Portugal, com todo esse problema colocado. Então, o que nós assistimos nas ruas é o povo brasileiro pedindo impeachment. Um governo fragilizado, que se meteu agora em corrupção. Bolsonaro pediu para ser chamado de corrupto, e o Brasil inteiro chama Bolsonaro de corrupto. Portanto, além de genocida, ele agora ganhou mais um substantivo, que é o de corrupção e de governo corrupto. E ao invés disso deter o governo, ele fragilizado vai entregando cada vez com a volúpia maior. E prepara agora com Paulo Guedes a privatização da prestação de serviços públicos de educação, de saúde, através dessa famigerada PEC 32. Então, quando a gente vem para Brasília e encontra na pauta privatização dos Correios, é de indignar qualquer um. Porque o que nós precisamos aqui é que se abra o procedimento de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Apresentamos um super pedido de impeachment que tem que ser analisado pelo presidente dessa casa e pela mesa da casa. É algo que foi feito com complexidade, analisando os crimes cometidos desde a pandemia, onde ocorre no Brasil um verdadeiro genocídio, mas que passa também crime contra a economia, crime contra o povo que passa fome e também crime contra a democracia. E são vários os processos contra o governo Bolsonaro. A solução não é privatizar o Correio, é tirar o Bolsonaro. Bolsonaro. Fora Bolsonaro, impeachment.